Alquimena é a mãe mortal de Hércules e desempenha um papel significativo na vida do herói. Ela é conhecida por sua linhagem real, e por ser uma mulher de grande virtude e honra na mitologia grega Alquimena é retratada, como uma mãe amorosa e devotada, criando Hércules apesar das circunstâncias excepcionais de seu nascimento, sendo o filho de Zeus. Ela é vista, como uma figura forte e resiliente, enfrentando os desafios que acompanham a maternidade de um filho tão excepcional como Hércules.